Já chegamos aqui em Racuba e nós viemos jantar, né, que já tá tarde. Estamos aqui. É, estamos aqui. Taco Taco é um restaurante mexicano. Aí o hotel recebeu a gente super bem. Nossa, que simpatia. Porque aqui é bem turístico, né? E a cidade... Aqui não é todos que são assim, né? Não, pois é. Tipo assim, me surpreendeu. Eu... Tá queimando a fechadura, ele já veio correndo. Eu falei, aí sim. Aqui tem que estar tão quentinho. Nossa, tá nevando muito. Aqui até as ruas... Olha esse carro aqui. Aqui até as ruas estão com gelo, né, amor? Lá na rodovia não tem. Nossa, eu tô tremendo. Tá muito frio. Olha o hotel aqui pra mostrar pra vocês. Peguei esse aí. Nossa, muito legalzinho aqui. Ah, esse quadro de Onigiri. Diferente. Nossa, lá fora a gente tá linda, sério. Parece cenário de filme. Eu vou filmar depois lá fora, porque ontem já tava tarde, por isso que eu nem filmei. Tem uma lareira ali. Café da manhã. Normalmente a gente pega sem café. A gente come na rua, mas aqui já tava incluso na tarifa. E é um café... Mais ocidental mesmo, né? Não é café... Japones... Ó, apesar tem uva ali. Não põe a mão, não. É, a mãe vai pegar pra você. As coisas mais lindas. Daqui a pouco a gente vai lá fazer boneco de neve. Deixa eu ver, Pedro. Olha aqui pra mamãe. Olha pra mamãe. Sim. Olha que bonito aqui fora. Cuidado, tá? Onde você vai querer fazer? Boneco de neve. Não, mas aonde? Aqui perto das árvores? Não, não. Olha aqui pra mamãe. Deixa eu ver como que você tá. Se você tá bonitão. Sim. Olha o boneco de neve que eu... O que o Rodrigo fez? Pode ser o monstrinho de neve. Não precisa ser boneco de neve. Não tá dando pra fazer porque a neve tá muito mole, né? Eu peguei um bloco de gelo. Aí pegou um bloco de gelo. Gente, eu sei. Tá feio. Vamos colocar então o monstrinho de neve. Pronto. Monstrinho de neve. Ai, Senhor. Dá um desconto. Primeira vez, né? Mas tá ruim mesmo. Ela tá molinha. É, tá fofa. Ai, ai. Cadê o botão? Aqui é tudo residencial. Residencial sim, né? São os hotéis. Mas muito bonito. Muita neve. Muita neve. Chão virou neve, né? Pois é. Ontem ainda tinha, mas a gente achava. Tipo, dava pra ver o asfalto. Agora não dá mais pra ver. E não tá tão frio lá fora. Engraçado, né? Ah, mas se ficar sem. Que não fiquei sem a luva ali. Doeu a mão. Mas proteger não dói não. Mas muito bonito. Olha o gente que linda hora, né? Eu não balança, mas você não vai subir nada, né? Hein, filho? a gente veio aqui no teleférico nossa, tá bem forte agora tá 10 negativa sensação térmica, tá bem frio daqui uma hora que vai dar uma diminuída aí nós vamos lá no pé da montanha que tem um balanço, mas o balanço a gente provavelmente não vai conseguir ver nada assim na montanha, porque tá bem fechado o tempo o pessoal que vai esquiar nossa, mas tá muito frio nós entramos no teleférico nossa, esse povo é muito corajoso né, pra esquiar tá um frio ele logo vai dar de assustado nossa, tá muito forte a neve olha filho nossa aí nós vamos agora até o topo da montanha ai, mas dá medo mesmo isso aqui hein nossa, isso aqui ai meu Deus esses barulhos não são agradáveis ixi, agora vai inclinar e vai subir de novo mas você tá de óculos nós subimos aqui só pra ir naquele balanço ali tá muito frio e tá aberto nós iremos perguntar aqui e falou que tá ok só que nossa, acho que na primeira balançada a gente congela tá muito frio muito frio e uma pena que não vai dar pra ver nada tá tudo fechado aqui são os Alps, né e aí quando você balança você vê tudo não, quero só um chocolate quente ó não vai dar pra ver nada tudo branco faz parte, né a vista daqui é igual esse quadro aqui, ó dos Alps, né mas tudo na blá tudo fechado o tempo nós estamos esperando passar um pouquinho a previsão aqui vai diminuir um pouco a neve aí nós vamos lá no balanço quando isso viermos tomar um chocolate quente pra dar uma esquentada no corpo ó, o Rodrigo foi lá filmar filmar o branco acho que não parei dar o branco, né na nossa frente tinha um pessoal aqui pra fazer um sítio jogou na neve eu falei meu Deus e ele tá com roupa normal, né deve ter quase tudo molhado gente, estamos indo embora foi lá no balanço quase nossa, minha mão quase congelou eu não aguentei não ficar o tempo ele deixa uma musiquinha rolando quando vem essa vento vamos falar vamos falar que o carro já é vento, né vamos ver como que tá os carros deve estar cheio de de neve em cima gelo já eu ia levar os meninos em uma parte que é de de criança mesmo sabe pra brincar mas sem condições não dá nem o Pedro que que tava empolgado tá querendo mexer na na neve porque tá muito gelado é pra cá? não existe mais carro é queria neve? só uma neve, né mas tá muito frio tipo não dá vem nosso Rodrigo parou aqui na conveniência meu deve ser muito difícil morar aqui tipo a gente vem pra curtir já meio que sofre não é que sofre mas assim é puxado, sabe tem que andar com bastante cuidado que nem aqui tem um lugar ali que tava passando o trator aqui já não tá tipo a neve tá alta é acho que é bem difícil assim no dia a dia do pessoal mas é muito bonito né não deixa de ser bonito mas só pra passear aqui já quase não tem mais neve deu uma boa de uma melhorada porque nós já estamos voltando vamos parar só em mais um lugar que é caminho mesmo de casa mas a nevasca mesmo já ficou lá pra trás o pior já passou o pior já passou ai gostoso mas muito frio o pior é o melhor do que o melhor ah não é foi legal sim eu que nem eu falei já né eu fico pensando no pessoal que mora né na região tipo muito difícil porque mesmo passeando é sendo legal é complicado dá medo tem que andar devagar sabe a gente pisou em alguns lugares que o pé afundou toda hora passou um trator gigantesco pra limpar as ruas com uma no gelo pra tirar da pista porque fica muito alto pois é ai a gente pisa afunda o pé assim tem um lugar que o Rodrigo pisou que tipo afundou o pé com tudo assim foi quase no joelho né então assim bem difícil é pra se machucar são dois palitos até a gente pra tomar cuidado né porque um pouquinho de tempo que a gente fica parado enche de neve na gente é nossa lá em cima teleférico Jesus até o Pedro começou a reclamar quase congelando até os cílios sombrancelos congelando tudo tipo enche de neve daqui a pouco você vai passar a mão tá gelo sabe tá gelo gelo é muito legal foi legal mas só pra passear não tem vontade de morar num lugar desse não voltar mesmo lá pra Toyohashi quem mora aí tá acostumado eu acho também é mas já pensou as crianças irem pra escola e nós ficamos sabendo que Toyohashi hoje nevou então pra Toyohashi nevou é porque tá frio mesmo mas não neva igual onde nós fomos né mas nevou um pouquinho e é isso ai mas vou trabalhar ainda tava ali só nos energéticos depois ele tem que tomar outro tá longe de casa ainda eu acho que falta mais de 4 horas né é que nós vamos parar ainda mas se for direto dá mais de 4 horas até em casa mas é isso o rataque aqui tudo coberto de gel tchau 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 Obrigado.